O time do Grêmio sai para uma marcação mais forte, o Ibsen ficou fechado, jogou a bola perigosa lá no meio, tão perigosa que o Cossito retomou pelo time do Grêmio, arriscou de longe, bateu para fora. Vem o Thiago Prado partindo para o campo de ataque, fez o lançamento buscando a movimentação do Leanderson, corte feito, da Silva divide no meio, Zinho dá o toque, joga a bola para o Negreiros, chegou o Claudio Almiro, o Negreiros ganhou, veio na força, ganhou, tocou a bola para o Zinho, olha a chance do gol, Gol, Zinho do Flamengo! Três minutos de jogo! O Negreiros brigou pela bola, o Negreiros ganhou do Claudio Almiro, tocou para o Zinho, aí valeu toda, classe de Zinho, limpando para dentro, deixando a bola, limpa para o pé esquerdo de Zinho tocar, sem chance nenhuma para o Tamarelli, grande gol do Zinho, Zinho, camisa 11! Boa bola do Marcelinho para o Michel Bastos, ele parte para o campo de ataque e vem pelo meio, tocou no Christian, tenta girar, preferiu a abertura do lado direito, chega o Michel, bota no chão, traz para o pé esquerdo, bate no gol, Júlio César pega! Lembora o time do Grêmio, com o Marcelinho, fez o cruzamento por baixo, olha a chance! Luciano bate, Júlio César pega! Nem chegou a bater assim, né? Ele deu um carrinho, tocou na bola, veja! Com um pouco mais de força, era indefensável pela distância, né Falcão? Passou o Jean, bolão do Felipe, Jean cruzou, olha o gol do Flamengo! Impossível de acreditar que o Fabiano Weller não conseguiu fazer esse gol! Briga por ela o Christian, tocou o Marcelinho, posição normal do Luciano Ratinho, ele invade a área, tem a chance do gol de empate, o time do Grêmio, preferiu o cruzamento para o Christian, dominou, bateu, para fora! Vai para a cobrança de escanteio, o time do Grêmio, Júlio César! Voltou ainda para o Christian, e o Júlio César de novo faz a defesa! Olha a cabeçada do Claudio Miro, a defesa do Júlio César! Pela distância o Claudio Miro sobe muito, né, quando ele vai para o campo de ataque! O Flamengo ganha por 1x0, o Grêmio quer conquistar a essa altura pelo menos um empate jogando em Porto Alegre, mas o Flamengo pode decidir o jogo, no bolão para o Felipe, invadiu, bateu, Tamarelli! Pega o goleiro do Grêmio, no bolão do Jônatas para o Felipe, e a defesa do Tamarelli!